Bom dia, alunos da terceira série! Hoje nós estaremos fazendo alguns exercícios juntos sobre a segunda fase modernista referente à poesia. Então, o objetivo da aula de hoje é que, dentro desses exercícios, vocês consigam identificar o contexto histórico, as principais características, autores e obras da segunda fase modernista direcionada à poesia. Lembrando que os principais autores desse período foram Cecília Meirelles, Mário Quintana, Murilo Mendes, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade e Jorge de Lima. Então, vamos lá. Na primeira questão, diz o seguinte, é correto afirmar em relação à poesia do segundo momento modernista que você vai marcar a opção correta. Letra A, deixa de ser influenciada por Mário e Oswald de Andrade? E aí, galerinha? Vamos lá. Qual a opção que você marcou? Para você que marcou aí a letra C, está correta. Vai ser amadurecida e vai ampliar as conquistas da geração anterior. Lembrando aí que as principais características do modernismo são A poesia, que apresenta um amadurecimento e aprofundamento da geração de 22. Então, isso aí já fecha aí na nossa questão da letra C, que é uma das principais características. Lembrando que ainda houve a radicalização ideológica, o predomínio da narrativa regional, a denúncia social, o romance psicológico e o neorrealismo. Beleza? Questão de número 2. O livro de Cecília Meirelles, que evoca os tempos do ouro, denomina-se qual seria dessas obras que vai ser evocado sobre os tempos do ouro, galerinha? Letra A, romanceiro da inconfidência, B, balada para a orei, C, vagamusica, D, retrato natural, ou letra E, romance de Santana. Para você que marcou a letra A, está correta. Lembrando que foi até comentado sobre essa obra aí nas nossas aulas, e o romanceiro da inconfidência é um longo poema que revê nossa época árcade, retratando ali o momento da inconfidência mineira mesmo, né? De acordo com a visão da própria Cecília Meirelles. Número 3. E o olhar estaria ansioso, esperando, e a cabeça, ao sabor da mágoa, balançado, e o coração fugindo, e o coração voltando, e os minutos passando, e os minutos passando. Vinícius de Moraes, o olhar para trás. Temos aí uma figura de linguagem que predomina nesses versos, e qual que é? Letra A. A metáfora que expressa pela analogia entre o ato de esperar e o ato de balançar. Letra B. A sinestesia manifestada pela referência e interação dos sentidos, visão e coração no momento de espera. Letra C. O policíndeto, caracterizado pela repetição da conjunção coordenada aditiva e para conotar a intensidade da crescente sensação de ansiedade contraditória do ato de esperar. Letra E. O pleonasmo, marcado pela repetição desnecessária e da conjunção coordenada sindética aditiva E. ou letra E, o paradoxo, que é expresso pela contradição das ações manifestadas pelos verbos no gerúndio. Galerinha, nesse poema, nesse fragmento, a gente vê aí a presença do policíndeto. O policíndeto que é caracterizado pela repetição da conjunção coordenada aditiva e para conotar a intensidade da crescente sensação de ansiedade contraditória do ato de esperar. Então, assim, o policíndeto é aquela... Poli significa o quê? Muito síndeto, conjunção. Então, a repetição da mesma conjunção, tipo coco e banana e laranja e uva e melancia. Então, assim, sempre essa repetição do E constantemente. Beleza? Questão de número 4. Das obras abaixo, a única não escrita por Cecília Meirelles. Letra A, Mar Absoluto. Letra B, Retrato Natural. Letra C, Vaga Música. Letra D, Lição de Coisas. Letra E, Poemas Escritos na Índia. Então, temos aí várias obras da Cecília, porém, uma delas não foi escrita por Cecília. No caso, a resposta certa é a letra D, Lição de Coisas. Essa obra foi escrita pelo... Maravilhoso, pelo mestre Carlos Drummond de Andrade. Questão de número 5. Poeta que estreou em 1930 com alguma poesia e cuja obra é apresentada, por um lado, o cotidiano com o humor nele contido. E, por outro, a visão transcendente da realidade diária. Trata-se de... Letra A, Carlos Drummond de Andrade. Letra B, Augusto Frederico Schmidt. C, Manuel Bandeira. Letra D, Murilo Mendes. Ou letra E, Cassiano Ricardo. Pessoal, alguma poesia foi o marco da segunda geração modernista na poesia, que foi escrita por Carlos Drummond de Andrade. Beleza? Questão de número 6. Sobre Carlos Drummond de Andrade, é incorreto afirmar que... Nós temos, então, cinco afirmativas, porém uma está falsa. Você vai marcar a opção falsa, tá? Letra A. O autor dedicou sua carreira exclusivamente à poesia. B, a obra poética do autor percorreu várias fases representando a própria evolução da poesia moderna brasileira. Letra C, utiliza em muitos de seus poemas o verso livre, correspondendo aos ideais renovadores instaurados em 1922. C, cita em muitos poemas Itabira, sua cidade natal. Letra E, estreou em 1930 com o livro Alguma Coisa. No caso, o que está incorreto aqui é a letra A, onde fala que o autor dedicou sua carreira exclusivamente à poesia. Sim, foi um grande... Porém, ele se dedicou em outras áreas também. Tanto que ele foi formado em farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais e ocupou cargos como poeta, foi cronista e também contista. Questão de número 7. Alguns anos vivi em Itabira. Principalmente, nasci em Itabira. Por isso, sou triste, orgulhoso de ferro. Drummond. Sobre o autor do texto, é incorreto afirmar. Mesma questão. Temos apenas uma opção incorreta e é a que você vai marcar. Aí dá a questão de número 7. Letra A. Fato de ter nascido em Itabira, Minas Gerais, foi um dos temas recorrentes de sua obra literária. B. Escreveu o mais famoso dos romances modernos de nossa literatura. Vaga Música. C. Poeta, contista, ensaísta e cronista. Desprezou o nacionalismo folclórico e exótico da geração que o antecedeu, em busca de uma maturidade estética. Letra D. Nas suas poesias, encontram-se a ironia, o humor, a linguagem cotidiana usada em seus versos livres. Próprios da poesia modernista, muitos dos seus sentimentos pessoais são revelados com sensibilidade e leve amargura. Letra E. Seu poema, no meio do caminho, constitui um marco do movimento modernista? Então, a opção e que errada, galerinha, é a letra B, onde diz que ele escreveu o mais famoso dos romances modernos de nossa literatura, Vaga Música. Essa obra, Vaga Música, foi escrita por Cecília Meirelles. Questão de número 8. Leia os versos abaixo da autoria de Vinícius de Moraes. Pensem nas crianças, mudas, telepáticas. Pensem nas meninas, cegas, inexatas. Pensem nas mulheres, rotas, alteradas. Pensem nas feridas, como rosas cálidas. Mas, ó, não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a antirrosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Vinícius de Moraes. Letra, ou melhor, nessa questão, nesse poema, o autor. Qual o objetivo dele aqui, galerinha? Letra A. Condena a ação de países poderosos, convocando a humanidade a um protesto coletivo. B. Critica as armas nucleares, denunciando os efeitos devastadores da bomba atômica. Letra C. Denuncia a ação criminosa dos guerrilheiros, desaprovando suas ações de extermínio. Letra D. Protesta contra os crimes de guerra, denunciando a impunidade dos governantes. O objetivo dele aqui, galerinha, é a letra B. Ele critica as armas nucleares, denunciando os efeitos devastadores da bomba atômica. Questão de número 9. Cecília Meirelles, poeta da segunda fase do modernismo brasileiro, faz parte da chamada poesia de 30. Sobre esta autora e seu estilo, é correto afirmar que ela... Letra A. Seguiu rigidamente o modernismo brasileiro, produzindo uma poesia de consciência histórica. Letra B. Não seguiu rigidamente o modernismo brasileiro, produzindo uma poesia panfletária e musical. Letra D. Não seguiu rigidamente nenhuma corrente do modernismo brasileiro, produzindo uma poesia lírica, mística e musical. Para você que marcou a letra D, galera, você está correto. No caso da Cecília Meirelles, o que vai destacar nas suas obras é que ela não seguiu rigidamente nenhuma corrente do modernismo brasileiro. Ela, na realidade, ela produziu uma poesia lírica, mística e musical. Lembrou até um pouco dos traços do simbolismo. Décima questão. Sobre a segunda geração do modernismo, é correto afirmar? Então, aqui nós vamos marcar as opções como verdadeiras e falsas para marcarmos a opção correta. Primeiro, foi caracterizada no campo da poesia pelo amadurecimento e pela ampliação das conquistas dos primeiros modernistas? Segunda questão. Valorização de uma linguagem rebuscada e metalinguística? Três, os poetas do período tinham liberdade para escolher formas como o soneto ou o madrigal, sem que isso significasse uma volta às estéticas do passado, como o parnasianismo? Quatro, valorização do conteúdo sonoro e visual, de exposição assimétrica dos versos no papel, possibilidade de diversas leituras através de diferentes ângulos. Quinta questão. Quinta opção. No plano temático, a abordagem do cotidiano continuou sendo explorada, mas os poetas voltaram-se também para problemas sociais e históricos, além de manifestarem inquietações existenciais e religiosas que ampliaram as proposições da fase anterior. Pessoal, a primeira questão está correta, porque foi caracterizada pelo amadurecimento e a ampliação das conquistas dos primeiros modernistas. A segunda opção está errada, quando fala sobre a linguagem rebuscada, que é uma linguagem mais simples, mais próxima da realidade. A terceira questão está correta. A quarta está falsa, porque não tinha essa valorização do sonoro, do visual, assimétrica. É essa questão de vários ângulos. E a quinta questão está certa. Então, a opção correta é a letra B. A prosa e a poesia modernista valorizavam uma linguagem simples, estabelecendo uma ruptura com os padrões artísticos vigentes na literatura brasileira. E, além das inquietações religiosas e espirituais, os poetas da segunda geração do modernismo abordaram temáticas sociais e problemas históricos. Décima primeira questão. Excelente sonetista é um dos poucos representantes da poesia sensual erótica com fortes imagens. Nunca mulher, nenhuma foi tão bela. Essa mulher é um mundo, uma cadela. Talvez, mas na moldura de uma cama. Esse trecho pode ser associado a qual desses autores? Letra A. Oswald de Andrade B. Carlos Drummond de Andrade C. Murilo Mendes D. Vinícius de Moraes Ou letra E. Mário de Andrade Já começou falando sobre um excelente sonetista, né? E que representava a poesia sensual, erótica, com imagens fortes. Trata-se aí de Vinícius de Moraes. Próxima questão. Temos aí um poema do Drummond, sentimental. Põe-me a escrever teu nome com letras de macarrão. No prato, a sopa esfria, cheia de escamas. E debruçados na mesa, todos contemplam esse romântico trabalho. Desgraçadamente, falta uma letra. Uma letra somente, para acabar teu nome. Está sonhando? Olhe que a sopa esfria. Eu estava sonhando. E há em todas as consciências um cartaz amarelo. Neste país, é proibido sonhar. Próxima questão. Esse poema é característicamente modernista. Por quê? Letra A. A uniformidade dos versos reforça a simplicidade dos sentimentos experimentados pelo poeta. Letra B. Tematiza-se o ato de sonhar, valorizando-se o modo de composição da linguagem surrealista. C. C. Satiriza-se o estilo da poesia romântica, defendendo os padrões da poesia clássica. D. A linguagem coloquial dos versos livres apresenta com humor o lirismo encarnado na cena cotidiana. O letra E. O dia a dia surge como novo palco das sensações poéticas, sem imprimir a alteração profunda na linguagem lírica. Resposta certa. E a letra B. Drummond faz uso da linguagem coloquial do dia a dia em seu poema Amor Moderno. Diferente da poesia de linguagem rebuscada dos poetas românticos, cuja temática enaltecia o amor romântico e o culto à mulher inatingível. Próxima questão. São características da poesia na segunda geração modernista, exceto... Você vai marcar a opção errada. Letra A. O traço formalizante é o que caracteriza essa geração de poetas, enquanto alguns buscaram um estilo culto e elevado. Outros buscaram uma linguagem essencial, sintética e racional. B. As principais características da poesia na segunda geração modernista foram o experimentalismo, a poesia social, o neobarroquismo. Com forte influência do cultismo e no gongorismo. C. Seus principais representantes foram Cecília Bereles, Drummond, Vinícius de Moraes e Mário Quintana. D. A segunda fase do modernismo brasileiro foi caracterizada no campo da poesia, pelo amadurecimento e pela ampliação das conquistas dos primeiros modernistas. Assim, nos anos de 1930 a 1945, a poesia modernista consolidou-se e alargou seus horizontes temáticos. Caso está incorretíssimo aí, é a letra B. Pessoal, quando falei sobre neobarroquismo, sobre o cultismo, o gongorismo, isso aí não tem nada a ver com o modernismo. E a última questão, comunhão, do Drummond. Todos os meus mortos estavam de pé em círculo, eu no centro. Nenhum tinha rosto, eram reconhecíveis pela expressão corporal e pelo que diziam no silêncio de suas roupas, além da moda e de tecidos. Roupas não anunciadas nem vendidas. Nenhum tinha rosto, o que diziam, escusava a resposta. Ficava parado, suspenso no salão, objeto denso, tranquilo. Motei um lugar vazio na roda. Lentamente fui ocupá-lo. Surgiram todos os rostos iluminados. Sobre o autor desse poema, Drummond, é incorreto afirmar que Letra A. É um dos representantes da chamada fase heróica do modernismo brasileiro. B. Sua obra é tradicionalmente dividida em quatro fases. Fase Gold, fase social, fase filosófica ou nominal e fase final. Também conhecida como fase de memórias. C. Entre seus poemas estão Confidência do Itabirano e Congresso Internacional do Medo. D. O poeta trabalha sobretudo com o tempo, lançando-se ao encontro da história contemporânea e da experiência coletiva. Com notável engajamento social e político. Letra E. Na década de 50, sua poesia tomou novos rumos e passou a seguir duas orientações. De um lado, uma poesia reflexiva, filosófica e metafísica. E do outro, a poesia nominal com tendência ao concretismo. Pessoal, está incorreto a letra A. A chamada fase heróica do modernismo, também conhecida como a primeira fase modernista. que teve como os principais representantes Mário de Andrade, Manoel Bandeira e Oswald de Andrade. A primeira fase é a fase heróica. Já a segunda vai ser a fase da construção. Beleza? Por hoje é só. Beijos. E até a próxima aula. Espero que vocês tenham acertado. Obrigado. 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 Obrigado.